Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Eu virei-me para ti antes de gravar. É Richa? Não, não. Era competitivo, mas depois o Flecha veio e nós decidimos vir... Olha, viste? Curtibuete. Eu decidi vir a marcar o golo, ok? Eu decidi vir Richa, porque desde já Richa eu curto boete Richa. E depois se tiver mais duas pessoas neste caso, para ver jogar Richa, ainda melhor. E se vocês quiserem, ao Catlin, já doei. E se quiserem ir ao canal do EAT, também está aí na descrição. Gol do Flecha. E vai ser gol. Não vai não. Porquê? Porque... Porque eu não tinha a blusa e errei. Vem Flecha, vem Flecha. Eu congelei, foi boa, foi bem, foi bem. Foi isso que o Flecha disse. Não, vocês estão a ver o mito assim um bocadinho escuro, porque... Ele a esta hora nunca ligou focos. Ai caraças, parei. Já liguei focos. E agora, oh, e ai, isso claro. Tens o Dark... Eia mano, deram o infinito boost. Foda-se eu vim para... Eu buguei tudo. Eu buguei tudo. Olha o que se passou, eu ia tirar a bola dali. O lugar dá o infinito boost. Está tudo. Obrigado. Ai ai ai, minha vida. Ai ai ai, minha vida. Oh, vai ser gol direto. Olha só. Jajão. Pupi, epi. Nepi, epi. Sai daqui. Quero boost. Ah. Defensa épica. Oh, 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 oh. Calma. Leva, 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 leva. Picos. 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 Ganhou um achievement. Chama-se Trifecta. 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 Eu também nunca ouvi falar disso. Não, mas tu me passaste à frente. Tu vai ser gol direto. Ai ai. Eu passei à frente? Tu nem sequer tinhas bolsa à tua frente. Mas eu já não percebi. Ai ai. Não. 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 Ai. Eu ouvi o Flecha. Ai. Eu dei as coisas aí. Olha. Repara, se mostrar assim, é tipo, olha. De nada, Flecha. De nada. O que se passou? O que se passou? Eu não percebi. Eu fui ele que chutei a bola para ele e ele ativou os picos. Não. Não. Não, cara. Não. Não, cara. Não. Eu fui a voar porque alguém me empurrou. Não percebi. Marquei. Quase que o gol. Quase que o gol dele foi meu. É isso mesmo. É isso mesmo. Tipo foi meu. Tipo foi meu. Não vi isto ali. Ai ai. Ai ai. Ah. Ai ai. Ai ai. Oh meu deus. Best defense ever. Fahr. Ah. Porque ele usa uma defesa. Ah. Não. Ah. 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 Por que é que me deu uma lavada? A meio do mormin Isso não se faz Alta Steel, desculpa a flecha Foi de propósito Foi de propósito Olha ai, olha ali Alta Steel É o segundo gol Desculpa dizer que foi o segundo gol que eu stilei Estou muito rápido Obrigada Tem aqui em frente Estamos a ganhar por boas Olha ai Olha ai foda Eu que explico Ai 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 O gajo quase marcava na própria Por que eu me meti lá em frente Oh Bem jogado Bem jogado Me assiste Me assiste Eu nem toquei na bola Está tudo Eu disse que tu viu zero Qual zero? Está tudo sério Os displays Ai que lapada Pronto Pronto Adorei este gol Oh Flash a fazer pontaria a baliza Só te roubam Só te roubam Não me mintas Como é que não te estás a esforçar? WTF O meu carro não estava a virar Caraca Tem que ter dois gols se não me roubasse Cláudia Cara estou olhando a muito Mil pontos oh man Mil pontos oh man Mil pontos oh man Mil e trinta Não é bom Não é bom Não é bom Ai 85 Ei elite Não é bom Foma Estou a andar tótil Rocket liguei o meu jogo preferido Ai vai marcar Dá lá tal flecha Vai Ai empi o gajo puxou Oh oh Gol direito Gol direito não Que ele tava lá pra baliza ai 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 foi nem Eu tenho picos Naaaaam Na foi eu desmar specialize Já tinha picos Já tav a aproximo Próxima Pronta pra ir la Mas olha Se fodeu feh irmn Tá awake Vamos lá para o 10 Bem 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 bom golo Bem flash Eu peço o 10, eu peço o 10 Oh puta, 10-2 10-2 10 10-2, eu tava assim E era assim 10-2 10-2 10-2 10-2 10 não, 11, olha aqui 11 Ah o gajo defendeu 7% Vou pegar 11 Bem Eu estou na baliza agora Dá para ele não marcar mais nenhum 10 a 2 Lembra bom Olha aqui outra cena Infinito Power Foi o que eu ganhei Não, o destino é 10 a 2 Já ninguém pode marcar mais ou nada Ainda dá para marcar Como é que a bola Olha lá como é que a bola congelada ela roda Olha lá como é que a bola congelada ela roda Mas ela estava a andar Mas ela estava a andar Já mas ela estava a É alta bug Este jogo está todo bugado Vamos perder Jajam Vamos outro Olha lá mano Segundo e ultimo Vamos lá ver como é que este vai correr Ok Aquele ficou 10-3 Porque Alta bug Enfim Enfim Vamos lá ver como é que este vai correr agora Estamos com gajos diferentes Menos um É Aquele primeiro deles não é diferente É É Vamos lá Foda-se mano Eu não acredito que me fizeram isto Mano Eu ia Eu estava com os picos e ia chegar a bola E o gajo deu uma lapada Puta nojento Que nojo que este gajo me deu agora Que vida triste que a minha foi neste momento Foda-se Salto lapada que o gajo me deu Baza daqui Calma tu também Calma tu também Só me serve super força Ai ai Estão 3 gajos deles dentro da nossa baliza 2 gajos neste caso Tirar esta bola daqui Desculpa Ai que puta lhe a flecha Ah, estou a gravar Estás? Quem está a gravar sou eu Estou a gravar para a Claudia Não, tu estás a participar Não, estou a gravar para a Claudia Não, tu estás a participar Da cá bola Porra Bola a sério Olha o golo Não é nada Sou uma merda eu Eu ali a dançar Eu ali a dançar à frente da baliza Foda-se, sou uma merda Olha eu ali, olha eu a dançar ali Muita festa que eu estava a fazer sozinha Já estavas a festejar Já estavas a festejar Já eu a festejar Já o golo não tinha marcado Ai é na flecha, está aí contra mim E aí 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 Eu vou pará E aí Esplodi quem veio contra mim Ele ganhou uma cena a dizer, Infinity Power É de arrebentar os gachos Mas eu não arrebentei Eu arrebentei os gachos Oh putz Não brincos comigo Lá para a frente, lá para a frente Ah, que ruim caminho Para a frente que eu me... Ah mano Não, deu merda Tira putz O que eu fizeste? Para, eu ativei aquela cena do gancho E o gancho vai atrás da bola e não dá para cancelar Eita, enfim Por que que ativaste isso? Enfim Não era para esse lado Eu sei Ele explodiu o flecha Enfim Olha ele a explodir o flecha Tem picos, tem picos Olha ele Olha ele Olha ele Foda-se, eu ia pegar a bola Olha, veja Afinal, até que roubei Dizemos que ter tido a zar Mas até que roubei Alguém deu o soco Eu não fui Deve ter tido o flecha que deu na bola Olha lá o flecha ficar com o gol e tu não Por ele ter dado suco Por ele ter dado suco Era bem podre isso Eu que ia meter lá dentro Aí deu merda Calma Não Estava a ver que era direta Porque o gancho mandou-se ao mesmo tempo que eu Estava a ver que era direta Porque o gancho mandou-se ao mesmo tempo que eu Foda-se Foda-se, eu vou tentar tirar a bola Meu Que sorte Foda-se, eu vou tentar tirar a bola O flecha também, ao invés de virar a bola não Basou para o lado Tu também estavas atrás de mim Oh merda Foda-se Vamos a prorrogação Vamos marcar agora Afinal Vai ser o gol mais merda Foda-se 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 Foda-se, ela não vem com o iman É o meu Ai a tua mãe Já te fudeste Já te fudeste Acho que quem se fudeu este gajo Não acredito Oh meu deus A flecha A flecha Oh meu deus a flecha está me deixando É cama, 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 cama Muita cama nessa hora Muita cama nessa hora Muita cama Caralho Fogo mano Caralho Não acredito Ah estou a ver Andai Andai Beleza 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 Oh meu deus Não acredito O que está a passar Oh meu deus Não acredito O que está a passar Oh meu deus E olha a lapa da mãe Este jogo está muito intenso Este jogo está muito intenso Dois minutos Dois minutos Dois minutos No prolongamento Ai jesus Manos Espero que tenham gostado deste video O ito está ali a falar com a mãe E diz ai adeus E pronto Até o próximo video E chegamos Tchau